Tchau. Olá, muito bom dia. Hoje é dia 13 de outubro, sexta-feira, começando mais um programa delicioso. Mais um programa Pitadas no Tempero. Hoje nós vamos fazer um frango Copacol ao barbecue. O barbecue é um molho famosíssimo norte-americano e o mundo gosta desse molho. E nós não vamos comprar pronto, não. Nós vamos fabricar ele. Nós vamos manusear e deixar essa maravilha como é pra ser, delicioso. Mas o nosso xodó de hoje, que vai também no molho barbecue, é o limão. Então, nós temos muitas atrações e muitas informações sobre o limão que eu quero que você acompanhe agora. Vamos lá. Nós vamos conversar com a nossa nutricionista Carla Renata de Lima, que nos fala sobre os benefícios do limão. E também no nosso quadro Drinks e Bebidas, um suco de limão e berinjela. E como prato principal, como eu já falei pra vocês, mas é bom memorizar, frango Copacol ao barbecue. Vamos conversar agora com a Carla Lima, que nos fala sobre os benefícios do limão. Meu amigão, minha amigona, conforme prometido, eu tô aqui com a nossa nutricionista. Carlinha, nós estamos aqui pra falar do limão. O limão é um pulo do gato, né? E você, menina, olha, quando eu me formei não tinha descoberto ainda a vitamina P do limão. O que quer dizer vitamina P? A vitamina P, ela ajuda a vitamina C na absorção, né? Então, assim, ela é extremamente importante. E é muito bom um componente tão pequeno conter essa vitamina que a gente precisa. E também é um excelente anti-inflamatório. Pessoas idosas, ajuda muito com relação também a outras doenças. Sim, a dores inflamatórias. Ele é ótimo. É mesmo? Sim. Dores inflamatórias? Então faz o seguinte, eu não vou comprar mais nada. Vou comprar só limão. Mas não é só limão, não. Mas é legal colocar na sua dieta, porque às vezes a pessoa acaba esquecendo. Com certeza. Por isso que o programa Pitados do Tempero tá aqui, pra te lembrar que o limão é um pulo do gato. E nós vamos voltar com a nossa receita, utilizando o limão lá nos nossos estúdios. Lá na nossa cozinha industrial. Vamos lá. Muito obrigado, Carla. Fica com Deus, querida. Mas agora fica fácil de falar com uma empresa que atende o mundo com qualidade. Vamos falar da Copacol, que hoje nós estamos utilizando um produto Copacol. Então, a Copacol, ela lançou um portal muito importante. www.diadepeixe.com.br Memorizou? Diadepeixe.com.br Muito fácil. Você tem centenas de receitas, todas testadas e aprovadas. E também informações sobre peixe. Porque frango e outras comidas, Copacol manja muito. Mas de peixe também. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa novidade. Ei, já conhece o portal Dia de Peixe da Copacol? Eu tô adorando. Tem receitas incríveis. Ah, olha esse filé de tilápia. É demais, gente. Hum, postas de tilápia. Não vejo a hora de provar. Tudo muito gostoso, saudável, prático e feito com os melhores produtos. Afinal, a Copacol é apaixonada por peixe. Acesse agora, diadepeixe.com.br Copacol, apaixonados por sabor. Vocês viram como é fácil? Diadepeixe.com.br Facílimo. Mas agora, pra dar uma adoçada, vamos fazer um suco que contém limão. Só pra você ver como é fácil e diverso. Vamos lá. Em nosso quadro Drinks e Bebidas de hoje, nós vamos fazer um suco de berinjela seca-barriga. Olha só o nome, hein? Pra isso eu preciso de alguns ingredientes. Meia berinjela, suco de dois limões e um litro de água. Gelo pra bater junto. Mas ele ajuda nas vezes que você vai ao banheiro, no trato intestinal. E também ajuda muito com relação ao ácido úrico. Combate o ácido úrico. E te ajuda também a eliminar o colesterol ruim. Entra com a berinjela, a água, aquele litro, suco de dois limões. É opcional, mas é legal você coar, porque quer tomar um suquinho bem gostoso, bem saboroso, né? Saúde pra todo mundo! Nós desejamos muita saúde e melhora de saúde pra todo mundo! Você viu que suco que faz bem pra saúde? Mas agora o que faz bem pra saúde mesmo é a Clínica Conceito, com profissionais trabalhando a todo vapor. Vamos à Foz do Iguaçu! Meu amigão, minha amigona, eu estou tendo o prazer de estar na Clínica Conceito em Foz do Iguaçu, conversando com a doutora Ellen, e o assunto é ortodontia. E você estava me falando, João, mudou tudo, modernizou, não é mais aquilo que era, sabe? Hoje é outra tecnologia em cima desse segmento que é tão procurado, né doutora? É verdade! Mas situações que antes com outro aparelho convencional, tinha que se extrair dente, colocando assim, e depois em questão, envelhecimento de face, a questão estética da coisa, por conta de extrações. Hoje já não precisa mais, se consegue com esse aparelho. A redução do tempo de tratamento, João, que metade do tempo do outro aparelho convencional, e hoje tudo a gente tem isso aqui na Conceito, viu? Olha só, e também você, pela tua experiência, pelas milhares de pessoas que vocês atendem ao longo desses anos, você vê pessoas chegando com um sorriso muito acanhado, às vezes sem sorrir, às vezes com a mão na boca, e você saindo, você vê saindo assim com autoestima elevada, que isso é muito mais importante do que muita coisa, né doutora? Qualquer cuidado de saúde, faz o bem-estar que faz pra pessoa, é incrível. Ainda mais quando mexe, assim, saúde bucal, a estética, você devolver o sorriso, porque é literalmente assim, a gente devolve o sorriso pra pessoa, a pessoa fica, ai, não, olha, não tiro uma fotografia, não tiro mais foto sorrindo, ou não gosto, tenho vergonha de pedir um emprego e tal, assim. Gente, isso tá fácil de resolver. Fácil, João, não é um problema. Mas não é fácil, por quê? Porque vocês têm um pouco de psicologia também, mas vocês são uma família. A nossa família, João, tá pronta pra atender a sua família. Vem, 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 que não se arrepende não. Então nós estamos esperando aí, viu? E pode pedir desconto aqui, que manda, hein? Olha lá, ó. Anotou bem o telefone da Clínica Conceito? Pode anotar, porque esse pessoal é 10, hein? Vamos ao intervalo comercial, que na volta, aí, esse frango Copacol ao molho barbecue, tá quase, já tá encaminhado aqui, ó. Só falta fazer. Vou te esperar. E olha, hoje é comemorado o dia do fisioterapeuta. Eu tenho um rosto meio torto, porque eu tive uma paralisia facial alguns anos atrás. E se não fosse uns anjos fisioterapeutas, eu tava ferrado da vida. Então fica o nosso registro aí. Mas esse frango Copacol ao barbecue, eu vou te passar os ingredientes necessários pra você acompanhar comigo, hein? Vamos lá, vou te passar. 1 quilo de coxa e sobrecoxa Copacol de frango, meia xícara de chá de azeite, uma cebola grande picada, uma xícara de chá de ketchup, uma xícara de chá de água, um quarto de xícara de suco de limão, um quarto de colher de sopa de molho de pimenta vermelha, uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de molho inglês, uma colher de sopa de mostarda. Vou colocar meia xícara de azeite de oliva, bastante azeite de oliva. E também vou entrar com aquela cebola picadinha. Ao fogo baixo, dou uma aumentadinha e vou fritar essa maravilha. Tudo com calma, hein? Vamos lá. Começou o nosso preparo. Olha, a cebola, ela não está totalmente pretinha. Ela começou a dourar, eu entro com o ketchup. Agora vai entrar a água. Até aí tudo bem, né? Mas vai entrar o xodó do dia, o limão, o suco do limão. Então já foi ficando um pouco diferente. Agora é o molho de pimenta, vai devagar aí nesse molho de pimenta, você vai devagar, hein, amigão? Já vou embalar aqui, ó, o molho inglês, o sal, o açúcar, a mostarda, é só um pouquinho. Pego o restante do azeite de oliva, viu que tem bastante. Vou acomodar os meus pedaços de frango com a pele pra cima e vou salgar e apimentá-los. Viro e repito a operação. Mas pra assar, eu quero deixar a pele pra cima, tá? Vamos lá de novo. Desviro, cubro com papel alumínio e vou levar ao forno por uns 40 minutos, por aí. Vamos devagar, então. Eu dou uma regada, mas a ideia é essa mesmo, é proteger o molho no forno, beleza? Então vamos lá. Mais ou menos 40 minutos, por aí. Então vamos ao modo de preparo porque agora já tá quase pronto. Numa panela com meia xícara de chá de azeite, doure a cebola picadinha. Junte a xícara de ketchup com a xícara de água, com o quarto de xícara de suco de limão, com o quarto de colher com o molho de pimenta vermelha, com a colher de sopa de sal, com a colher de sopa de açúcar e a colher de mostarda. E cozinhe em fogo médio por mais ou menos 10 minutos. Numa forma untada com azeite, coloque as coxas e sobrecoxas de frango e tempere com sal e pimenta. Coloque o molho sobre essas coxas e sobrecoxas e cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido de 40 a 50 minutos. Retire o papel alumínio e dore o frango até você achar que ficou prontinho. Sirva em seguida. Uma delícia! Agora é o momento que requer cuidado, hein? Cuidado para não se queimar com esse bafo. E vou retornar ao forno por mais 40, 50 minutos, uma hora. Mas eu acho que 40 minutos é o suficiente. Meu amigão, minha amigona, esse frango Copacol ao barbecue, olha como é que ficou. Olha que delícia! E como sempre, o nosso desejo é não faltar comida nem bebida a ninguém, mas não faltar uma delícia no seu prato. Olha o que você pode fazer, é regar, mas o principal é servir com arroz, servir com amor e deliciar essa maravilha! Muito obrigado e até o próximo Pitadas, se Deus quiser! Pitadas do Tempero Oferecimento Diadepeixe.com.br Feito para quem é apaixonado por peixe Qualidade Copacol e Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata e Retina Soluções em Oftalmologia Chorena Begresita